Praticamente simultaneamente conforme o acidente que aconteceu na mesma Avenida Paraná, porém, na altura da divisa da Avenida Paraná com a Rua Santo Ângelo, nós estamos aqui na Avenida Santa Catarina com a Avenida Paraná e vamos trazer informações de mais esse acidente que acabou acontecendo, enquanto o fluxo de veículos segue por aqui, essa caminhonete Ranger de cor branca, dirigido pelo senhor João, ele que é de Rio Verde. Seu João, gostaria que o senhor falasse rapidamente com a gente aqui para a TV Nova, o que foi que aconteceu nesse acidente aí? Nesse acidente a gente vem, estou vindo da fazenda, na Paraná, eu não sou daqui, vou fazer uma visita com o pessoal aí, ali nessa faixa ali não tem nada escrito pare para mim, que devia estar lá, lá em Rio Verde para nós, tudo sinalização, tem pare, aqui não tem pare, a placa de pare que está debaixo da árvore, não está vendo ela, e eu atravessei a Avenida pensando que fosse a minha preferência, e o rapaz subiu, colidiu na traseira dele, eu nem prestei atenção, porque para mim a preferência era minha, eu não sou daqui, não conheço, então fica difícil para mim dirigir dentro de uma cidade dessa aqui, muito boa cidade, mas falta sinalização. O senhor considera que a velocidade que o homem que acabou colidindo contra o senhor era uma velocidade alta? Não, a velocidade normal dele, a minha também é normal, quando eu vi... Acabou que o senhor não percebeu? Acabou que eu não percebi, ainda defendi dele, bati lá na traseira dele. O senhor é de Rio Verde, o senhor falou? Acabou com a frente da minha caminhonete, sou de Rio Verde, Goiás. Senhor João, muito obrigado. Ainda falando sobre essas informações que acontecem, Gilles, eu vou pedir para que você filme aqui, o fluxo de veículos que está passando nesse instante aqui, na Avenida Paraná, com a Rua Santa Catarina. E isso já é notório, porque eu acredito que somente do ano passado para cá, nós já fizemos o registro de três ou quatro acidentes, exatamente nesse mesmo ponto da Avenida Paraná, com a Avenida Santa Catarina, ou a rotatória que fica em frente ao Hotel Tangará. Já aconteceram acidentes envolvendo motocicletas, já veículos pesados, veículos leves, caminhonetes, e como vocês podem ver, o fluxo aqui é intenso a todo instante. Estamos aguardando a chegada da Polícia Militar para fazer o isolamento local e também pegar o depoimento dos motoristas que estão envolvidos nesse acidente, mas fica também uma crítica construtiva ao pessoal que é responsável pelo trânsito aqui no município de Canarana, porque realmente, embora as ruas sejam bastante largas, fica não somente o aviso ao pessoal que é responsável pelo trânsito, mas aos motoristas. Porque se vocês puderem ver, as ruas de Canarana são extremamente largas, e mesmo assim, o descuido, ou até mesmo um piscar de olhos, acaba causando acidentes como esse. Felizmente, nessa ocasião, somente danos materiais. Para a TV Nova e para a Rádio Vida Nova FM, Anderson Nenem. Obrigado. 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 Obrigado.